Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado, mas nem mesmo sei com que isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou amado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou amado assim Mas o que faço pra ninguém saber que estou amado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer O que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer